Salve, meu nome é Elmo e seja bem-vindo ao canal Tech Elmo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como impedir que usem seu Wi-Fi mesmo sabendo a senha. Você já deve ter tentado se conectar naquele Wi-Fi que está sem senha, mas ele não conecta nunca. Então você vai fazer algo parecido. Você vai selecionar apenas as pessoas que você quer permitir que usem seu Wi-Fi. Aí você pode deixar sem senha à vontade que não vai conseguir conectar, hipótese alguma. Lembrando que eu fiz um vídeo ao contrário de como você saber a senha de Wi-Fi que você está conectado. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então vamos ao passo a passo. A primeira coisa que precisamos fazer é identificar o IP do nosso roteador para que a gente consiga ter acesso à interface interna do nosso roteador para poder configurar as coisas lá dentro. Geralmente o IP padrão do roteador é 192.168.1.1 ou 192.168.0.1. Geralmente é um desses dois aqui. Você também pode ver atrás do seu equipamento. Atrás do seu roteador deve ter lá o IP dele. A segunda coisa que vamos precisar fazer é descobrir qual é o usuário e qual a senha. Nesse meu roteador ele não pede o usuário. Ele pede apenas a senha. Mas no seu pode ser que pede a senha. O padrão é admin para usuário e admin para senha. Ou admin para usuário e deixar em branco para senha. Caso tenha alterado a senha do seu roteador, infelizmente você precisa ligar para o seu provedor de internet. Porque se você formatar o seu roteador, pode ser que você perca as conexões com a internet e o técnico precise ir até a sua casa para poder reconfigurar tudo de novo. Sabendo disso, vamos acessar a interface interna do nosso roteador. Você vai se deparar com uma tela parecida com essa. Pode ser que a sua tela seja diferente, mas basta você seguir esse vídeo bem devagarzinho que você vai conseguir chegar. Vamos para a aba avançado. Procure aí uma aba advanced ou avançado, algo do tipo. E vamos vir aqui no tópico segurança, que é o que a gente precisa. Aqui em segurança, vamos vir em controle de acesso ou controle de Mac. Algo assim. É que os fabricantes mudam, né? Cada um coloca a forma com que quer e acaba não dando para fazer um vídeo universal. Mas vamos vir aqui em controle de acesso. Vamos ativar essa opção. E aqui ele está perguntando assim. Você quer deixar uma lista de bloqueados? Por exemplo, uma lista onde determinadas pessoas não vão poder se conectar no seu roteador, mesmo sabendo a senha. Ou você quer deixar uma lista, que é a opção de baixo aqui. Ou você quer deixar uma lista apenas de quem eu vou permitir se conectar no Wi-Fi. Nesse caso, eu vou deixar a segunda opção. Lista de permitidas. Porque eu quero permitir apenas determinadas pessoas de usar esse Wi-Fi. Então qualquer pessoa que não esteja nessa lista, ela vai ser negada. Mesmo sabendo a senha do seu Wi-Fi. Em seguida, você vai clicar aqui no mais para poder adicionar essas pessoas. Observe que aqui, eu tenho vários aparelhos conectados na minha rede. A maneira mais fácil de você poder fazer isso é você ligar todos os aparelhos que você tem na sua casa. Deixar eles ligados para poder fazer essa configuração. Porque ele já vai aparecer aqui na lista. Aí basta clicar em cima deles para poder adicionar. Ou você pode, pela maneira mais difícil, que é adicionar manualmente. Aí você vai botar um nome para esse dispositivo. Por exemplo, teste. E você vai precisar pegar o Mac dele. O Mac é como se fosse um número de identidade de cada aparelho. Pode ser um celular, pode ser uma televisão. Ele tem um Mac padrão. Mas a maneira mais fácil é selecionar na lista de dispositivos aqui em cima. Por exemplo, esse aqui eu não consigo selecionar porque ele é o meu computador que eu estou usando. Então eu não consigo me bloquear em si próprio. Mas vamos aqui adicionar esse celular. Vamos clicar em adicionar. Observe que ele veio para cá para a lista. Então ele está na lista de permitidos. Se eu quiser apagar, eu posso clicar na lixeirinha. Após eu clicar em salvar, todo mundo que não está nessa lista vai ficar bloqueado. Mesmo sabendo a senha do meu Wi-Fi. Apenas esse aparelho em si ele vai ficar liberado para poder usar esse Wi-Fi. É muito importante você ter em mente que depois que eu clicar em salvar eu não vou conseguir usar meu computador no Wi-Fi porque eu vou estar bloqueado. Então eu preciso ter um outro aparelho para poder fazer essa configuração. Preciso deixar um aparelho reserva para caso eu me bloqueie eu conseguir desbloquear porque senão depois eu vou ter que formatar tudo. Então bastava clicar em salvar e apenas esse aparelho teria acesso ao Wi-Fi mesmo sabendo a senha. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. e muito obrigado por assistir até aqui. Eu te convido humildemente para se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.